Tem necessidade de ser assim, sabe? Nós temos lei, nós vivemos em sociedade, nós somos civilizados, tem maneiras da gente resolver, então vocês tomem cuidado pelo futuro dos outros e de vocês mesmos. Amanhã de São Paulo, se teu filho sumir, aonde você vai procurar? Verdade. Então essa é uma grande preocupação, se você pelo menos tiver uma ideia do paradeiro, porque você faz a ronda, né? Você não vai num lugar só, a gente até entende que faz parte da idade e tal, mas consideração, pense nisso, tá?